Doce de meus doces, me chamo Filipe e vim trazer pra vocês mais uma dica do que fazer em Salvador, Bahia. E a dica de hoje é mais um abraço em Salvador. Cinema Glauber Rocha. Localizada em frente à Praça Castro Alves, no centro da cidade de Salvador, ao lado da barroquinha, da ladeira da barroquinha, o Cinema Glauber Rocha conta com estacionamento gratuito pra quem for de carro. Na entrada você vai logo achar a bilheteria e o local possui duas boutiques de alimentação e um restaurante. Lá fora, dica de ouro, tem uma galera vendendo pipoca no precinho pra quem tiver com uma grana curta. Ô lugarzinho bom, viu? Tem até livraria, espaço pra você socializar, conhecer aquele contatinho. E o melhor, sempre tá dando palco pra eventos e exposições. A vista panorâmica do cinema deixa qualquer fofoqueiro ligado em tudo que tá rolando na rua. Ao lado tem uma passagem pra barroquinha, quem nunca compra coisa barata, entrada pro teatro Gregório de Matos. Mas isso aí eu só conto lá no meu canal do YouTube, arroba Filipe 071. Mas voltando aqui pro Cinema Glauber Rocha, A melhor atração, fora o filme, óbvio, é a sacada deles. Nossa, o terraço de lá é a coisa mais linda. Vem comigo. Dá pra sentir a paz no coração e ver Deus em cada detalhe. Se Deus é baiano, meu amigo, você vai ter certeza quando vê essa vista. E o hotel de milhões fazando entrega beleza em tudo. Se você gostou da dica, me siga lá no Instagram, arroba Filipe 071. E tchau, meus doces, que o filme vai começar e eu não quero perder.